Olá, eu sou o Tiago Avelino. Eu sou o Fábio Dantas. E estamos aqui em mais um episódio do Águas de Aruanda. E hoje, com um propósito aqui muito legal, que é falarmos sobre o poder do Arcanjo Miguel e todas as reverberações que o Arcanjo Miguel já disponibilizou também aqui para o Águas de Aruanda, a exemplo da Mesa Conexão Estelar. Não sei se você já ouviu falar sobre a Mesa Conexão Estelar, mas daqui a pouquinho o Fábio vai falar um pouquinho aqui sobre essa plataforma radiestésica que tem aí ajudado a muitas e muitas pessoas. E aqui, o Arcanjo Miguel, inclusive Fábio, tem livros publicados. O Águas de Aruanda trabalha muito também com os decretos do Águas de Aruanda. Lá no Águas de Aruanda, a gente faz muitos movimentos associados à proteção, à quebra de contratos, todos os acordos que não estejam associados com os seres da luz. Então, os anjos e os arcanjos são mensageiros de Deus e estão entre o céu e a terra, servindo a vontade divina. O Arcanjo Miguel é um dos arcanjos mais próximos do reino físico e está profundamente empenhado em ajudar a humanidade a evoluir e elevar a vibração. E então, a hierarquia angelical, os sete raios, compreendendo os instrumentos que podem nos levar a esta conexão por meio de estudos de várias formas, amplificando os chakras, a cromoterapia, os cristais, a musicalidade, o campo celestial, as afirmações positivas, Fábio, interessantíssimo, todo esse campo que a gente vai trabalhando aqui no Águas de Aruanda, além de rituais e invocações sagradas. Então, o Arcanjo Miguel, só bênção, só positividade, né, Fábio? Como foi o seu primeiro contato aí, né? E depois eu vou falar o meu, viu? É do Arcanjo Miguel. Eu tive meu primeiro contato, eu sempre tive uma formação ligada aos anjos, aos arcanjos, de modo geral, né? Que a gente tem o nosso anjo da guarda, mas a minha primeira experiência com o Arcanjo Miguel, ela tem 18 anos. Eu tive o contato do Arcanjo Miguel, fiz um ritual específico de abertura do Arcanjo Miguel, e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com ele, receber e seguir as orientações desse arcanjo, que é um arcanjo de batalha, porque nós precisamos, na nossa vida, empreender algumas batalhas, né? Assim como tem o Arcanjo Rafael, que a gente procura na cura, Gabriel, para receber notícias boas e anunciações. O Arcanjo Miguel, ele vem numa frente de batalha é que a gente precisa, em todos os campos da nossa vida, no trabalho, nos trabalhos espirituais, na nossa evolução. Para evoluir, a gente precisa batalhar, porque a gente batalha contra nossas próprias sombras, nosso passado espiritual. Então, isso a gente precisa ser firme nesse propósito. E o Arcanjo Miguel é um arcanjo de cura, de proteção. Ele está disponível. E eu digo sempre, a força de arcanjo, você precisa invocá-la. Não é assim, ah, ele sabe o que eu quero, o que eu preciso. Não, você ativa. É uma força de ativação. Se você não ativa, você não recebe. Anjos e arcanjos, você precisa ativar essa força na sua vida. E o Arcanjo Miguel, eu tenho diversos decretos, eu tenho diversas situações que você pode abrir esse campo. É um portal que você abre. O portal do Arcanjo Miguel, para você começar a conexão, receber instrução, receber aquilo que você precisa no seu dia a dia. E, assim, é muito interessante, porque, para mim, o Arcanjo Miguel, eu, quando era criança, tinha muitas visões espirituais, não entendia exatamente o que estava acontecendo. E hoje, agora, já um pouco mais da minha maturidade, eu compreendo que o Arcanjo Miguel, obviamente, em uma não personificação, ali, com arquétipo humano, mas em campo luminoso. Então, uma espada, essa luz azul, eu, quando fechava meus olhos, eu enxergava muito o campo, como se o quarto, obviamente, enxergando agora com os olhos do campo espiritual, como se o quarto estivesse todo irradiado com o campo azul. E aí, hoje, a gente vem desenrolando o conhecimento e vai percebendo que já era o Arcanjo Miguel, ali, quebrando e fazendo todos os campos neutralizadores. E aí, tem uma uma questão que a gente também orienta lá no Água de Aruanda, que é o ritual das sete velas, dos sete raios, que isso daí, muitas pessoas mandam mensagens para a gente, que, às vezes, as pessoas têm, assim, ah, qual a cor da vela que eu posso acender? Isso para quem tem afinidade, né, gente, com velas, porque tem pessoas que não têm afinidade com velas e está tudo bem. Mas, no campo ritualístico, a gente traz muito isso no nosso DNA espiritual, o que a vela representa, esse portal magístico, né, que é a chama da vela ali, que faz com que a gente atravesse para outros campos dimensionais. Quando a gente dá seriedade para a vela, dá o endereçamento para a vela, isso daí é muito importante. Então, aí tem o ritual das sete velas, dos sete raios, que eu acho, assim, que é um dos rituais também poderosíssimos e tem ancorado também a frequência do Arcanjo Miguel. Isso. E como fazer esse ritual das sete velas? Você pode, durante a semana, acender a vela específica daquele raio. Vamos começar no primeiro raio. Primeiro raio, raio azul, domingo, Mestre Elmória, ele traz a força do Arcanjo Miguel, uma vela azul. E o que é que a vela azul ela vai pedir? Você vai pedir fé, proteção, abertura de caminhos. Essa vela azul está conectada com o Arcanjo Miguel, que é esse arcanjo do primeiro raio. Depois, a gente tem, na segunda-feira, o segundo raio da cor da chama amarela dourada. Então, você pode acender uma vela amarela. A vela amarela vai pedir sabedoria, abundância cósmica, toda a prosperidade que você precisa para empreender no seu dia a dia. Muito ligado ao nosso Mestre Skutumi, nosso Mestre Lanto, nosso Mestre também Confúcio, e está ligado também ao Arcanjo Joafiel, que é o arcanjo que cuida dos jovens. Às vezes, você tem um filho, tem uma filha, acende essa vela amarela para o Arcanjo Joafiel, que ele vai te ajudar. E você pode acender na terça-feira a vela rosa para a Mestra Rovena, para o Arcanjo Samuel, que são os anjos do amor, para o amor em todas as formas. O amor, não só romantizado, como o amor universal, o amor que você precisa ter de todas as formas. Quando a gente acende a vela do amor, a gente acende a nossa chama. interessante que o domingo, a segunda e a terça, o azul, o amarelo e a rosa dá a forma chama trina, que a gente fala e aborda muito no livro. Na quarta-feira, você pode acender uma vela branca, que é a vela universal para o Arcanjo Gabriel, para o Mestre Serafis Bey, para essa egrégora, que vai trabalhar também trazendo boas manifestações, notícias boas para a sua vida. E você pede que o Arcanjo Gabriel traga notícias boas, quebre todas as maldades ciladas do inimigo da sua vida. Chegando na quinta-feira, você pode acender a vela verde, que vibra na cura, na força do Arcanjo Rafael, do Mestre Larion, de Mãe Maria, de Palazatena, com a força da cura, da verdade. Na sexta-feira, você pode acender a vela vermelha Rubi, raio Rubi da Mestra Nada, e o nosso Arcanjo é Uriel. Uriel, o fogo divino, aquele que vai queimar, é a chama que queima todas as energias que você não precisa mais do seu dia-a-dia. Você vibra nessa cor. E, por fim, no sábado, o sétimo raio da chama violeta, você pode acender uma vela lilás. Trabalha com a força do Arcanjo Ezequiel, do nosso Mestre San Germán, para transmutar todas as energias na sua vida que precisam ser transmutadas. É interessante, nessa sequência dos Arcanjos, e desse tratamento que toda e qualquer pessoa pode fazer dentro dessa dinâmica, dentro desse propósito a ser firmado, porque cada dia tem uma vibração específica e o quanto é forte. Você que está buscando a concretização, a materialização de um desejo, de um planejamento de vida, inclusive de uma ressonância, de uma limpeza, de uma completude da sua caminhada, faz aí a sequência dos Arcanjos, faz aí o campo das intenções, se não com as velas, mas um campo aí intencionado com as orações, com os decretos. E por falar de decreto, eu gosto muito do entendimento do eu sou, porque às vezes a gente fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não consigo isso, as afirmações que a gente vai colocando e vão ocasionando as travas, porque o eu sou é um código, né, Fábio? É um código celestial. Quando a gente precisa prestar atenção no que a gente fala. Isso, quando Moisés subiu lá, a montanha, que ele perguntou, que veio a chama, quem sois vós? Eu sou. Então, tem até a tatuagem aqui, eu sou, eu sou para mim, é uma força que você invoca, tudo que você fala na frente da palavra eu sou, você decreta, você alcança. Por isso que eu digo sempre, cuidado, ah, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou infeliz, nunca diga nem brincando. Tudo que você fala na frente da palavra eu sou, você decreta para o resto da sua vida. Então, a partir de hoje, ressignifique, se vier alguma coisa negativa na sua vida, eu sou infeliz, eu sou isso, substitui imediatamente, eu sou feliz, eu sou uma pessoa próspera. Reverta, né? Reverta imediatamente. Se você falou, automaticamente reverta que já anula. E você, a partir de agora, tudo que você decretar, eu sou luz, eu sou feliz, eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou caminhos abertos, sempre nas nossas lives, nas afirmações positivas, e a gente faz essa conexão com o poder do eu sou, que é a grande força cósmica que você tem, e às vezes você nem sabe, no nosso inconsciente, a gente esquece, e nós somos co-criadores, aquilo que a gente quer co-criar, a gente está decretando. Então, decrete. É interessante que tem aqui no livro do Arcanjo de Miguel, na primeira versão, nós temos algum, no prefácio, inclusive, na canalização que foi colocada, tem alguns, eu sou, até vou fazer aqui a leitura, para, inclusive, que possamos nos conectar com tudo isso. Eu sou as possibilidades, então, veja a amplitude disso, daqui a pouco, o Fábio vai aprofundar mais um pouquinho sobre isso. Eu sou a existência do início e do fim, eu sou o infinito da existência fractal, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o poder da misericórdia disponível para a humanidade, eu sou o poder que rompe a dúvida, eu sou o raio branco e cristalino que ascensiona almas, eu sou o perdão manifestado, eu sou o caminho, eu sou a fagulha divina dentro de cada experiência humana, eu sou o logos maior manifestado, eu sou a paz e a harmonia, eu sou o mestre Jesus. Essa mensagem, realmente, é extraordinária. Ele, obviamente, que a frequência, né, crística, nos dando uma verdadeira lição sobre o poder do eu sou, né, Fábio, associado com tantos e tantos campos sublimes, aí, celestiais, angelicais e tantas outras orbes ainda mais sutis. Isso, em várias passagens da Bíblia, independentemente da religiosidade, eu gosto muito de ler a Bíblia e a gente vai entendendo alguns manuscritos sagrados e o poder do eu sou é muito forte, é que a gente, às vezes, se pega na perfumaria, como diz Pai Benedito, né, a gente esquece o conteúdo e se liga muito na forma, a forma como tem que ser, tem que ser assim, tem que ser, e a essência, e o conteúdo daquilo. Então, de tudo que você lê, não existe verdade absoluta, seja esse livro do Arcanjo Miguel, seja a Bíblia, seja o livro de Evas, você pega a sua essência, você vai se conectar com aquilo que é seu, com aquilo que lhe faz bem, sem julgamentos, a gente precisa deixar de julgar, precisa de, é, deixar de tantas coisas que nos atrapalham, é o que Pai Benedito chama perfumaria, né, a gente esquece da essência e se preocupa muito com o rótulo, então, esse poder do eu sou, ele está na nossa essência, está dentro de cada um, e quando você faz uma oração, um decreto, uma afirmação para um arcanjo, para um, o que você acredita, para Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, você que se conecta com o poder do eu sou, e você sabe que nós somos uma bússola, dentro de nós temos a bússola, que é o nosso coração, é um grande pêndulo que nos orienta, então, se você se conectou aqui com esse programa, com a Água de Aruanda, é porque tem algo que você precisa aprofundar, aproveite, adquira nossos livros e vá estudando, vá pesquisando, vá fazendo a seleção daquilo que você precisa para o seu dia a dia, aqui tem uma mensagem também muito profunda do Metatron, que foi o Tiago que recebeu, do Arcângel Metatron, ou Metatron, como vocês possam conhecer, que é muito forte, é muito poderosa. Inclusive, o nosso propósito, o nosso propósito encarnatório, ele é revisitado de meses em meses, durante o ano, nós temos a reunião do Conselho Cármico, e aí, Fábio, ele é um dos maiores, acredito, que entusiastas e propagadores desse conhecimento, e um porta-voz mesmo do quanto isso reverbera em campos positivos na nossa vida, porque em tempos e tempos, Fábio, aqui eu não vou dizer aqui exatamente, obviamente que eu sei, mas eu vou deixar que o Fábio fale, em quanto e quanto tempo, as datas, um campo ritualístico, que você depois vai aprofundando, você busca aí no canal Água de Aruanda no YouTube, tem todo aí um percurso para que você faça o Conselho Cármico, e o Arcângel Miguel, ele tem assento no Conselho Cármico, e isso daí é muito bom deixar registrado, muito poderoso, então, eu tenho um contrato assinado aí com o Arcângel Miguel de levar até meu último suspiro aqui, esse Conselho Cármico, e nós fazemos quatro vezes no ano, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, e 31 de dezembro, então, no último dia desses meses, a cada três meses, a gente faz uma renovação, e eu tenho levado para muitas, tem crescido o movimento de pessoas que têm feito essa carta, esse ritual do Conselho Cármico, e têm transmutado as suas vidas, porque nessa carta que nós dirigimos ao Conselho Cármico, e que o Arcângel Miguel é um dos conselheiros, como Palas Atena e outros mestres que têm, de acordo com suas orientações, por exemplo, Palas Atena, quando a gente quer invocar a verdade, com a Nia em Misericórdia, Arcângel Miguel, quando a gente precisa empreender nossa fé, as batalhas que a gente precisa no nosso dia a dia, então, eu direciono essa carta, é um ritual que você vai escrevendo, sempre quando está faltando dez dias para o ritual, eu começo a lembrar todo mundo, nas minhas redes sociais, do Agrogero Anda, e você vai se conectando para você escrevendo o que você precisa ressignificar, quais as suas intenções, o que você deixa que você não quer mais, o que você pretende, pedir pela coletividade, e no final do ritual, você faz uma oração direcionada, e você queima essa carta, porque o fogo ele transmuta, é o fogo sagrado, que vai transmutando e vai conectando você com essa Grégora, eu já estive em desdobramento, esse dia, dessa noite do Conselho Kármico, quando nós dormimos, nós vamos com o nosso Anjo do Registro, quem é o Anjo do Registro? Nós temos o Anjo da Guarda, e o Anjo do Registro que tem o nosso pergaminho de vida, nós quando viemos para cá, temos o nosso livro que vai escrevendo, ele foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, é um anjo mesmo que vai escrevendo, 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 e ele nos acompanha nesse ritual, nessa noite, inclusive, eu já fui levado algumas vezes para esse, é um grande salão, é um grande salão com diversos mestres, e mestras é uma força muito poderosa, é um, quando você entra, é um brilho, assim, sobrenatural mesmo, é um grande salão dourado que eu chamo, então, lá tem os mestres em forma de círculo, e ali você vai se apresentando, se apresentando, e você colocando e pedindo, às vezes, o nosso, nossa prorrogação de vida, muitas pessoas, às vezes, que estão prestes a desencarnar, quando fazem um ritual do conselho kármico, ressignificam o seu karma, e aí você vai transmutando, transformando em dharma, e você vai, vai ganhando prorrogações, 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 porque, às vezes, quando nós desviamos do nosso projeto de vida, nós somos retirados, né, para começar tudo de novo, então, vamos aproveitar, ainda dá tempo, vamos fazer o ritual do conselho kármico e dizer aquilo que a gente veio fazer, mostrar para que a gente veio nesse educandário da vida, então, esse ritual do conselho kármico, eu vou levar, eu vou, o maior número de seguidores, a minha missão é essa, para o conselho kármico. É isso mesmo, e essa apresentação que o Fábio faz do conselho kármico, esse decreto, né, tão importante, e isso daí reverbera também no Arcanjo Miguel, o Arcanjo Miguel, com a geometria sagrada, né, e que aí acabou dando origem aqui à mesa conexão estelar, essa mesa esplendorosa, essa mesa daqui, que tem aí ajudado a tantas e tantas pessoas, periodicamente, a gente faz o curso de formação, dos operadores, a gente chama de operadores de mesa conexão estelar, porque é uma placa radiestésica, e com pêndulo, né, o pêndulo é um instrumento muito importante dentro dessa sintonização, e aí a gente vai percorrendo toda a questão aqui do relógio, dos portais, do sistema de segurança ali, Mércaba, das ferramentas que estão ali associadas, e existem várias ferramentas, tempo e espaço, orações e salmos, aromaterapia, divino aterramento, geometria sagrada, florais de gaia, cartas terapêuticas, então, aqui a gente também tem um sistema de portais aqui, das direções, das sete direções, que aqui também é muito importante, a gente leva a consciência da pessoa que está em tratamento, inclusive essa mesa, essa plataforma radiestésica, ela é utilizada para seres humanos, animais, imóveis, para limpar o campo da casa, da instituição ali, comercial da pessoa, então, é muito importante, além das ferramentas, como eu já tinha falado, que também tem a ferramenta do Arcanjo Miguel, ali, né, Fábio? Então, assim, o sistema Mércaba mesmo é um sistema iniciático, que é um sistema de reequilíbrio dos chakras, e aí, Fábio, ele também, ele é também um dos facilitadores do curso, e vai conduzindo, principalmente, na questão de que o Arcanjo Miguel, por meio da sua frequência, foi quem passou o arcabouço, né, de conhecimento da mesa conexão estelar, que, inclusive, ela vem com o manual, e aqui eu já vou deixar registrado, porque quem está nos ouvindo, deve já estar curioso, assim, quando vai ser o próximo curso de formação de operadores de mesa conexão estelar? Vou deixar o número da nossa voluntária, Patrícia, que é o DDD 799-9808-9500, quem estiver fora do Brasil, é só colocar o mais 55, que é o DDI, então, entre em contato com Patrícia, já deixe seu nome como reserva, porque essas turmas, geralmente, são muito concorridas, e então, aí você faz, aí, a sua pré-inscrição no próximo curso de mesa conexão estelar, que é essa plataforma radiestésica, quem quiser conhecer mais sobre a mesa conexão estelar, que foi passada pelo Arcanjo de Miguel, vai no canal do Água de Aruanda, assiste alguns vídeos que estão associados, né, Fábio, a tudo isso, então, assim, como está a sua experiência, né, diante do Arcanjo de Miguel e a mesa? Isso, inclusive, tem portais como, muito poderosos, como o Portal do Xamanismo, o Portal do Conselho Kármico, né, como você falou, os elementos, né, a água, a terra, o fogo, o ar, é uma verdadeira imersão de limpeza energética e espiritual. Inclusive, nós temos aqui a chave de união da frequência magnética de Metatron, que é o que eu vou fazer, então, entre aí na energia maravilhosa de Metatron. Pelo símbolo divino, pela união dos mundos, pela essência dos saberes, declaro aberto o Portal da Chama Una, neste momento, seguindo no túnel iluminativo da minha consciência ativada, em dimensão garantidora do acesso ao Logos e seus ensinamentos. Clamo pela força da chama dourada, que abre os caminhos, quebra barreiras e reconstrói o que há manifestado em mim, na união dos eus, em sintonia com este clamor agora. Na giratória da flor de lis, seguro a espada da sabedoria dos antigos, e me movo aos círculos de consagração plantados e ativados agora. O poder da existência e a chama do equilíbrio consagrado em mim são bastões iluminativos que abrem os corpos utilizados. Chama ardente e pura da consciência da ursa maior. Derramai o bálsamo das ferramentas necessárias para o seguir em paz e segurança. Chame-me iluminativa de ursa menor. Plantai no meu coração a compaixão e o poder de união, manifestado pelo acreditar, pela confiança e presença. raios de luz e clarão que ampara as consciências. Dignai-o despertar. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Estou satisfeito e em paz com a frequência dourada que está presente em mim. Eu sou gratidão, eu sou gratidão, eu sou gratidão. Olha como o metátrone trabalha a força da gratidão também. Os bastões iluminativos, uma coisa bem forte. A gente vai aqui decretando e a gente sente o nosso cardíaco vibrando muito forte e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também deve estar aí ainda nessa sintonização. E aqui, nada melhor do que para encerrarmos o nosso episódio, o apelo ao Arcanjo Miguel pelo planeta, né, Fábio? Vamos fazer então nesse momento, vamos vibrar pelo planeta Terra que está precisando dessa vibração. Coloque aqui suas intenções, coloque aqui pelo planeta Terra. Vamos agora fazer pela coletividade. Apelo ao Arcanjo Miguel pelo planeta Terra. Com o poder do Sol, da Lua e das estrelas, com as forças superiores de nossa divina presença, eu sou. Ordenamos ao poderoso Arcanjo Miguel e as suas milícias celestes que levantem suas espadas de chama azul e cria um círculo de proteção em torno do planeta Terra que atinja todas as emanações de vida que nele habitam, de maneira que se afastem definitivamente deste planeta todas as sombras, todos os espíritos rebeldes, embusteiros, zombadores e emanações malignas e sejam levados pelas vossas mãos aos lugares que lhes estão reservados para a sua regeneração, libertando os filhos da Terra das influências do mal, para que se estabeleça o plano divino sobre a Terra e em toda a humanidade. Através da autoridade vitoriosa da divina presença, eu sou. Eu peço e comando que este apelo seja atendido. Hoje e sempre nós vos agradecemos. Em nome e com o poder da autoridade vitoriosa da divina presença, eu sou. Em toda a humanidade, ordenamos ao Arcanjo Miguel e as suas milícias celestes que criem um círculo de proteção em torno de nossos santuários, de modo que todos os espíritos rebeldes, embusteiros e zombadores que penetrarem em nossos trabalhos espirituais sejam doutrinados pela vossa espada luminosa e levados aos lugares adequados para a sua futura salvação. Pela autoridade vitoriosa da divina presença, eu sou em toda a humanidade, invocamos o poderoso Arcanjo Miguel e suas milícias celestes para que nos protejam e nos acompanhem neste trabalho que vosso círculo de luz protetor envolva este local, bem como todos os seres que aqui se encontram presentes e vosso raio flamejante atingindo nossos corações possa libertar a fé e a vontade da divina presença, eu sou. E possamos dessa forma dominar e doutrinar as criações negativas em nós e em todos os seres, nós vos agradecemos. E, mestres, nesse campo de agradecimento, quero agradecer a você que está acompanhando aqui os vários episódios do Águas de Aruanda e convido também para continuar nessa jornada conosco, aqui nas nossas publicações, nos nossos episódios do Águas de Aruanda e hoje com as asas divinas do Arcanjo Miguel e todos os seus legionários, não é, Fábio? Isso, assim seja. Assim seja. Até a próxima.